Aclamado em tantos carnavais Levou ao delírio gerações Que maravilha é uma escola cantar É de arrepiar Alô família Perugiana Alô minha comunidade Chegou a hora meu povo Agora é com a gente Vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar Se a peru te chamar Eu vou O samba é mais que paixão Amor pra vida inteira Cem anos de pura emoção Se a peru te chamar Eu vou O samba é mais que paixão Amor pra vida inteira Cem anos meu povo Cem anos de pura emoção Alegria, alegria Alegria de viver Encontrei em você Meu samba É a madrugue dos meus ancestrais Vem do canto do negro a raiz Herança Herança de um povo feliz E no ar, no ar Inesquecíveis canções pra recordar Bate outra vez coração Sonhei nos meus detalhes E quem não aplaudiu E quem não aplaudiu O trem das onze A aquarela do Brasil Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mulher brasileira em primeiro lugar Malandro, malandro Malandro sou eu Ah, se não fossem os pambas Como seria Como seria Meu Deus Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mulher brasileira em primeiro lugar Malandro, malandro Malandro sou eu Ah, se não fossem os pambas Como seria Como seria As linhas As linhas de sua magia Em a nostalgia De um samba canção Giras de samba de breve A moça nova A moça nova De um violão Cavaco, tantã e pandeiro Quero caciquear Com a multidão vou festejar Agravado Pra cheiros carnavais Levou o que ele A geração A moça nova 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 A peruça Se chamar Eu vou O teu ar A moça nova A moça nova A moça nova Amor Pra vida E o que eu Sem anos Sem anos E por emoção Já peruça E chamar Eu vou O samba É mais que paixão Amor Amor Pra vida inteira Sem anos Sem anos E por emoção Alegria 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 de viver Encontrei em você Meu samba É aberto que nos meus ancestrais Vem do canto do negro A raiz Era anota de um povo feliz No ar No ar Inesquecíveis canções Pra recordar E quem não aplaudiu E quem não aplaudiu O trem das onze Aquarela Aquarela do Brasil Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mulher brasileira Em primeiro lugar Malandro Malandro Sou eu Ah, se não fossem os pambas Como seria Meu Deus Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mulher brasileira Em primeiro lugar Malandro Sou eu Ah, se não fossem os pambas Como seria Meu Deus As linhas Meu caro é da Valesco Murilo Venha a nossa Gia de um samba Cantando Gia de um samba De um samba De um samba De um rio Carvado Tantã e Pandeiro Atenção Muito obrigado Meu Deus A multidão Vou festejar Aclamado Em tantos carnavais A lua é da Valesco A lua é da Valesco Maravilha É uma escola Cantando É que a alegria Se a peru te chamar Eu sou O samba É quase pra chão Amor A lua é da Valesco Sem anos De pura emoção Se a peru te chamar Eu vou Por que? Por que? O samba É mais que paixão É amor Amor Pra vida inteira Sem anos Sem anos De pura emoção Sem anos De pura emoção De pura emoção Sem anos De pura emoção 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 Essa é o Nindos do Perute Vai segurando Vai segurando Procura A lua é da Valesco A lua é da Valesco A lua é da Valesco